Vem cá, mexa. Vou nada. Subi, subi pra cima. Solta pra baixo que é melhor. Subi pra baixo. Tá tão engraçado hoje. Vem cá, vem cá, vem cá. Subi pra baixo, né? É, sim. O que vocês querem? Ué. Vem cá, eu tô com quatro concursões aqui, eu falei. Concursão? Eu tô sem colete, infeliz, tá aqui embaixo, infeliz. Pega ele! Pô, cai de novo, porra. Porrada, dá porrada nele! Eita, a zona da bexiga! Ai! Me derrubaram aqui! Ah! Taba a bala! Esse jogo tá tremendo demais! Tá mal tremendo, mano! Tô tremendo igual o jogo! Eita! Eita! Que caro! O que foi isso, cara? Explodiu comigo! Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Aço! Aço! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Esse cara tá bravo, hein? Esse cara tá bravo, meu! Só eu que não morri aqui! Fica aqui me assistindo aí, fica assistindo aí. Uma tremendo! Uma tremendo! Drone-bomba! Boa! Zona da bexiga! Não lembro, eu! Ui! Vem cá, rapaz Vou nada Eu vou nada Vou nada